Fala família de fibra, bom dia, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem demais, como sempre. Rapaziada, estamos de volta aqui para mais um Bom Dia do Inscrito e já vou logo adiantando. Você tem um pássaro top, você quer trazer esse pássaro aqui para o canal, aqui para o Bom Dia do Inscrito, é bem simples e fácil. Seu Instagram está aqui na tela, você vai me chamar lá no Instagram, no direct, vai mandar o vídeo do seu pássaro, falar o estado e a cidade que você está mandando o vídeo, com certeza eu vou estar trazendo aqui no Bom Dia do Inscrito, beleza? Então eu tô esperando o seu vídeo, quem sabe, para trazer ele aqui amanhã, beleza? Tamo junto, vocês vão ficar agora com o Cardeal, que é um luxo, digno daquele like maroto e de você compartilhar esse vídeo, beleza? Tamo junto e até o próximo, tô esperando o seu vídeo para amanhã, beleza? Bora! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bora, Bruto, solta o canto, moleque. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Bruto, solta o canto, moleque. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Bruto, solta o canto, moleque. Bom dia, 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 bom dia Tchau.